Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 17 de novembro de 2021, no caso aí uma quarta-feira eu venho aqui como sempre te passar quais são as melhores ofertas com a gatela de passagens aéreas pra você aproveitar. Hoje nós temos aqui no caso uma promoção de pacote de viagem, tá? Tá rolando um Black Friday de pacote de viagem também, o que é bem legal e a gente tem Londres mais Paris, oito diários mais aéreo por apenas R$ 2.499. Uma das melhores promoções já lançadas nesse ano, eu acho que tá valendo muito a pena já é a última chamada, tá? Então esse pacote aqui, ele está acabando quem pegar, pegou, quem não pegar, vai ter que chorar porque o preço tá excelente e nesse vídeo também eu vou te mostrar os outros pacotes que estão em Black Friday nessa quarta-feira. Momento especial, momento importante pra você, tá? O Black Friday, ele vai se estender até o final de semana e tem muitas ofertas pra acontecer ainda, já vou te passar tudo nesse vídeo também, tá bom? Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagisaereis.com.br ainda, se inscreva agora. Todos os dias eu estou aqui em tempo real, em carne e osso te passando essas bagatelas pra, claro, você sempre pagar mais barato com tranquilidade e confiança, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui da Hub, né? A Hub que veio feito um excelente trabalho, é a melhor Black Friday disparada de pacote de viagem que está tendo no momento, tá? E pra você pegar essa promoção de hoje, a primeira coisa que você tem que fazer, lógico, é acessar meu site. Meu site é o descontopassagisaereis.com.br site oficial, blog oficial, onde todos os dias eu coloco essas bagatelas aí, o filezinho dos pacotes de viagem pra você pegar, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos ser bem rápido, sem enrolação. Hoje nós temos o pacote... Ah, pra pegar essa promoção de hoje, primeiro link na descrição do YouTube vai cair exatamente aqui, tá bom? Promoção estrela de hoje, Paris mais Londres 2023, aéreo, 8 diárias, R$ 2.499. Vou deixar o link aí pra vocês. Só você clicar e comprar, não tem erro. Herb é extremamente confiável, eu só compro na Herb, tá? De todos os lugares que estão fazendo Black Friday, eu acho que esse é o mais confiável nesse momento. Temos o pacote Miami, esse que não dura muito tempo, tá? Miami 2023, 5 diárias, R$ 1.499. Temos o pacote Lima mais Cusco por R$ 999. E por último temos aí o pacote Salvador mais Morro de São Paulo por R$ 499, também valendo muito a pena. Você pode comprar pacote de viagem onde você achar mais interessante, achar melhor, mas tome cuidado, principalmente nessa época, tá? Tem muita gente aplicando golpe na internet, então toma cuidado onde você vai comprar pacote de viagem. Nunca compre pacote de onde você não falou falar, tá? De onde você desconhece, pessoas que você não conhece, alguma coisa do tipo. Compra sempre onde é confiável. A Herb, ela é confiável, você pode comprar com segurança que não tem problema, e os preços, na minha opinião, são os melhores até o momento da Black Friday, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço pra você, a gente se vê amanhã com mais dicas e mais promoções de pacotes, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!